O que é isso? Não é de hoje que as histórias de lobisomem apavoram muita gente por aí. Dessa vez, as suportas das aparições são uma pequena cidade. O lobisomem faz parte do folclore de muitos países. Segundo a lenda, em dias de lua cheia, um homem se transforma em louco. Música 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 Acredita que existe? Eu acredito, né? Tudo indica, né? Eu acredito, né? Tudo indica, né? 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 Ficou com medo de sair quando começou a ouvir a história? Fiquei com medo, sim. Quer ser me sair, correr perto da gente, não pode fazer nada. Ficou com medo, sim. Ficou com medo, sim. Legenda por Sônia Ruberti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto